A legalização do casamento homoafetivo figura um marco significativo para reconhecimento de direitos humanos e para a igualdade de gênero. É necessário lembrar que no Brasil passamos por períodos bem conturbados diante dos direitos homoafetivos. Em 2011, tivemos o reconhecimento pelo STF da União Estável Homoafetiva. Dois anos depois, em 2013, passamos a ter, via CNJ, o reconhecimento do casamento homoafetivo. Nessa época, o CNJ emitiu portaria, obrigando todos os cartórios do Brasil a aceitarem casamento sobre pessoas do mesmo sexo. É só o casamento que reflete a humanidade? Não. São os direitos conquistados por ele. Passaram, então, a ter direito à herança, a direitos sociais, a direito patrimonial e ao reconhecimento da sua família como status constitucional. Agora, estamos vivendo um novo marco. Acabamos de ter, no dia 18 de junho de 2024, o reconhecimento do casamento homoafetivo na Tailândia. A Tailândia, sendo um país asiático, o primeiro a ter esse reconhecimento, traz para sua região um grande marco, um grande progresso, um grande precedente. Se espera que, assim como a Tailândia, demais países passem a aderir a esses direitos. Mesmo tendo reconhecimento, ainda está aquém de chegar aos reconhecimentos necessários. Reconhecimentos civis, reconhecimentos previdenciários e todos os outros que fazem jus num casamento heterossexual. Vamos lembrar que a Holanda, que os Estados Unidos, o Canadá, passaram por uma trajetória também de luta. E que vem sendo reconhecendo cada vez mais, durante toda a estrutura, no mundo, os direitos das famílias homoafetivas. Vamos lembrar, família decorre de afeto, decorre de reconhecimento e precisa ter seus direitos garantidos.